Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês, é o Pada One Play, é o seguinte galera, vamos aqui, vamos aqui, mudou um pouco o esquema aqui, vou trazer pra vocês um desafio aqui que não tem mais a indicação na tela, tá? Destrua, cadê? Destrua privadas, é isso aí, nós vamos destruir 3 privadas, tá? Só existem no mapa 4 privadas pra você destruir, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos conseguir fazer isso, beleza? Assim que o ônibus decolar, eu volto. Muito bem, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui o lugar mais fácil pra você completar esse desafio, é aqui, você vê chaminé e chamuscante. Aí você pode vir também em Pleasant Park, ou quer dizer, no Parque Agradável, você pode vir aqui embaixo também, você pode vir aqui no Lago da Preguiça, você pode ir em vários lugares, tá? Vou mostrar pra vocês aqui na chaminé e chamuscante que é o mais fácil pra você completar o desafio. Mas eu vou tentar trazer em todos pra você saber exatamente onde fica, tá bom? Mas vamos lá, vamos chegar lá primeiro. Vai vir aqui, ó, vai vir aqui perto da van de reiniciarização. Aqui, são 3. Passem, tá? Você vê aqui, acabou os 3, pronto, completou o desafio. Viu como é fácil? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, as redes sociais, tamo junto, foi bem rapidinho e fácil. κάνudos, né? Se você gostar de me seguir no 문제, né? Bye, cedo, tava aqui também. E aí 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 E aí